Nós fomos informados logo pela manhã, nas primeiras horas da manhã, pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao senador Delcídio Amaral. Pegou de surpresa porque não havia sequer investigação formal contra o senador Delcídio Amaral. Mas nós ainda não temos as informações todas das investigações. O prazo para se resolver sobre a prisão, ele não existe. Então eu vou consultar os líderes para ver qual é o tempo razoável em que nós podemos deliberar sobre isso. Não acompanhei nenhum detalhe. Se há uma coisa que precisa ser preservada na circunstância que nós vivemos no Brasil, é a separação dos poderes. Eu não vejo, sinceramente, a possibilidade de haver uma influência de um poder sobre outro poder. Da mesma forma que vejo a necessidade de nós garantirmos a Constituição no que se refere às garantias individuais.